E finalmente temos oficialmente o elenco do Quarteto Fantástico, próximo filme da Marvel Studios. Quer saber quem está no filme? E o que vai acontecer no filme? Porque a gente tem vazamentos que estão se confirmando após essa notícia oficial da Marvel. Então, bora para esse vídeo, porque elenco top, hein? Fala galera, João Marcos Carneiro aqui. É com muito prazer que eu anuncio que sim, o Pedro Pascal está no UCM. Ele é o Reed Richards, como já estavam dizendo há algum tempo. Além dele, a Vanessa Kirby é a Sue Storm, o Ebon Moss Machará é o Homem Coisa, e nós temos também o Joseph King, como o Johnny Storm, o Tocha Humana. Esses caras são oficialmente os quatro personagens principais do filme do Quarteto Fantástico. Eles foram anunciados na tarde desta quarta-feira, hoje é quarta-feira, no momento que eu estava assistindo Madame T. Olha só a minha situação. Perdendo esse anúncio, mas assistindo Madame T. Quem já viu meus vídeos aqui, falando de Madame T. Já saíram dois vídeos hoje aqui no canal, um sem spoilers, outro com spoilers. E, se você quer saber tudo sobre o filme, corre lá para assistir depois desse daqui. Porque aqui agora, é hora da gente desvendar muita coisa sobre o Quarteto Fantástico. Porque eles publicaram uma nova logo para o filme, uma logo belíssima, muito bonita, e que lembra os anos 60, né? Lembra um negócio mais retrô. Interessante. A gente já fala sobre isso, mas antes, só para ressaltar, né? Que o filme foi anunciado para 25 de julho de 2025, ou seja, daqui um ano e meio, um pouco menos, né? Com isso, a gente tem também Capitão América 4 em fevereiro e temos Thunderbolts em maio. Então, ano que vem, com mais o Blade, provavelmente em novembro, ano que vem a gente pode ter quatro filmes da Marvel Studios. Se esse ano a gente vai ter só um, ano que vem a gente pode ter quatro. E quatro bons filmes, né? Especificamente o Capitão América 4 e o Quarteto Fantástico, eu espero muito desses filmes. Acho que vão ser filmes bem bacanas. Aí, a gente começa a observar essa imagem, né? Que pintou aí nas redes sociais da Marvel Studios. E a gente começa a observar o seguinte. Que o Coisa, ele está lendo essa revista, Life, dos anos 60, mais especificamente de 1963. E 63, o que realmente coloca o filme dentro aí desse ano. Além disso, haviam rumores que diziam que esse personagem aí ia aparecer no filme. Que é o Herbie, né? O robozinho do Quarteto Fantástico. E, de fato, pela arte conceitual, ele está aí no filme também. Mais um vazamento sendo aí confirmado. Os rumores diziam que, né? As informações de bastidores diziam que o Quarteto Fantástico vem dos anos 60 para a Terra meia ou meia, após décadas explorando o multiverso. Então, eles estão lá na década de 60. Isso explica toda essa dinâmica aí ambientada nos anos 60. E isso explica também porque eles não participaram dos Vingadores, da luta contra o Thanos, etc. Eles vão estar explorando o multiverso e aí eles vão voltar para os dias atuais. E aí vão meio que cair numa época perigosíssima, multiversal, dentro do universo cinematográfico da Marvel. Não sabemos se esses são os heróis do Quarteto Fantástico, a família fantástica, né? É especificamente do UCM, da Terra meia ou meia, ou se eles são de outro universo. Isso também ainda não sabemos. Mas os rumores falavam sobre isso. Ou seja, as coisas parecem que estão indo por um caminho onde os vazamentos se confirmam. E aí tem mais. Os mesmos vazamentos falavam que o Galactus e o Surfista Prateado também aparecem no filme. Isso é muito interessante. O Doutor Destino aparecerá como coadjuvante. O que também é muito interessante, pensando em Guerras Secretas. Certo? E que o Kang tem um papel fundamental dentro desse filme. Aí, eu acho que essa talvez seja uma parte que eles alterem, ou que eles estejam alterando para o filme. Por quê? O Kang, a gente sabe dos problemas do Jonathan Majors. Ele foi condenado. Ele vai ter algum tipo de punição aí. Ainda não foi definido se ele vai ser preso ou o que vai acontecer. Mas ele foi demitido da Marvel Studios. Então, assim, se o Kang estava no filme, a não ser que eles já troquem o ator para esse filme. Ou se eles vão dar uma baixada de poeira no personagem e vão mudar a história do filme. Mas cá entre nós, para lançar em julho do ano que vem, não tem muito tempo. Então, vamos ver o que eles vão fazer. A gente vai continuar de olho aqui sobre essas notícias envolvendo o Quarteto Fantástico. Então, para não perder nada, se inscreva nesse canal. Deixa um like nesse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, ok? E aqui do lado, já tem a nossa cobertura completa de Madame T. Que é o grande lançamento aí dessa semana. A gente está acompanhando tudo. Então, vai lá conferir os nossos vídeos. E amanhã, quinta-feira, vai ter mais vídeo aqui também de Madame T. Então, fica mais um tempo aqui comigo. E a gente se vê em breve.